Papai, o que é aquilo papai? Aquilo, filho, é uma chuva de meteoroas. Mamãe, você também vê? Não, seu otário. Eu sou cega, meu amor. Eu vou narrar então pra você os meteoros passando. Parece Fórmula 1, papai. Olha o meteoro caindo. Aquele ali é o Ayrton Senna. E hoje é dia 21 do 12 de 2022, às 13h44 da tarde, no horário de Tóquio. Mais especificamente numa quarta-feira, e junto da estação Nômade, você está presenciando a primeira chuva de meteoros. E o que seria esse quadro novo que está surgindo aqui neste canal em que eu utilizo para poder estar transmitindo minha vida para vocês? Bom, a chuva de meteoroas vai ser basicamente uma coletânea de notícias que eu vou pesquisar no Google, e aí são notícias aleatórias. Não são coisas específicas, não é como se eu já tivesse preparado antes, então eu não sei o que vai vir. Eu vou descobrir ao desenrolar deste episódio. Se anteriormente, para os demais vídeos eu preparo alguns mínimos assuntos, algum mínimo roteiro, para este aqui vai ser completamente improvisado. Então, se por exemplo, eu tenho um gerador de palavras aqui agora. Se eu for pesquisar uma palavra, se eu pedir para ele gerar uma palavra e me surge macaco, eu vou ter que render sobre macaco, entendeu? Então, a cada semana, mais especificamente na quarta-feira, é para eu estar soltando um vídeo onde eu vou pesquisar três palavras aleatórias, e aí dessas três palavras aleatórias eu tenho que render algumas notícias para poder estar jogando para vocês. Ah, mas você vai conseguir render? Eu não faço ideia. Vai ficar bom? Eu também não faço ideia, mas eu vou estar fazendo, vou estar gravando e vou estar jogando para vocês. Se vocês vão gostar também, aí é outros 500, já não cabe a mim decidir. Ai, velho, eu estou morrendo também. Eu estou morrendo, mas isso eu vou deixar para falar na sexta, na estação nômade em si. Mas agora eu estou gripado também, mas eu estou sempre gripado desde o primeiro episódio que eu estou aqui neste pedaço de território lixo, abandonado, entendeu? Então, eu estou gripado, estou gripado. Mas, dito isso, vamos lá então para a primeira palavra aleatória. Cadê? Nova palavra, adicionar o português e... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toque. Caralho, vamos ver o que vai sair então com o toque. Notícia, toque. Control C, control V. Vamos lá. Aqui ó, a primeira notícia. Peru decreta toque de recolher em província que soma nove mortes em protesto. Caralho, velho, o que está acontecendo, mano? Vamos dar uma olhada. Abri aqui, beleza. Aqui ó. Peru decreta toque de recolher em província que soma nove mortes em protestos. E o governo do Peru decretou neste domingo 18 toque de recolher noturno de cinco dias na província de Huamanga, na região de Ayacucho, localidade, já não sei mais ler, que registrou nove mortes durante a semana em protestos pela prisão do ex-presidente Pedro Castilho. Caralho, como assim? O ex-presidente do Peru foi preso? Maluco, eu não estava nem sabendo disso. Vou até dar uma olhada. O toque de recolher será aplicado das 18 às 4 horas da manhã, com exceção para o atendimento médico, além da compra de alimentos e medicamentos e trabalho da imprensa. Ou seja, quem estiver fora deste horário vai ser fuzilado. O decreto foi assinado pelo presidente do país, Dina Boulart, pelo primeiro-ministro Pedro Angulo e os ministros de defesa Luís Otarola, interior César Cervantelius e justiça José Tello. Além de Huamanga, outras 15 províncias de 824 departamentos... Ai, caralho, não. Nossa, calma. Aí já rolou demais, peraí. Ah, emergência nacional de 30 dias como tentativa de barrar o protesto a favor do fechamento do congresso? Caralho, calma. Fechamento do congresso? Mas fechamento do congresso não é basicamente o que rolou no AI-5, cara. AI-5, peraí. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Tá. O que que foi o AI-5? Foi o fechamento do congresso? O que que foi? Eu acho que eu acabei de falar uma grande merda, cara. Tá, beleza. Eu não fazia ideia. Fechamento do congresso. Congresso Peru. Vamos ver isso aqui. O que que tá acontecendo? Ah, presidente do Peru anunciou a dissolução do congresso. Caralho, cara. Eu não fazia ideia tudo aqui. Tô tão desligado do mundo, irmão. Com estado de exceção. Pedro Castillo sofre com estabilidade política desde que assumiu o cargo e enfrenta múltiplos pedidos de impeachment. Ah, se fudeu. Anunciou nesta quarta-feira a dissolução do congresso e declarou o estado de exceção no país. Exceção? Exceção. O mandatório do poder desde julho, beleza, sofreu com o pedido de impeachment. Tá. Nove meses, grávida. Foram emitidas as seguintes medidas. Dissolver temporariamente o congresso da república e estabelecer um governo excepcional de emergência. Convocar um novo congresso com poderes constituintes o mais rápido possível para redigir uma nova constituição. Ah, tá, tá. Cansei, cara. Mano, por que política consegue ser um bagulho tão chato, cara? É sério. Política é uma das poucas coisas que eu não me interesso mais nem um pouco. Assim, não que não me interessa, mas não me interessa mesmo não. Foda-se, cara. Eu só não gosto de ouvir coisas sobre política porque me enche o saco, cara. Tá ligado? E aí eu só tá lendo porque foi obrigado, né? Toque. Então assim, descobrimos então que o Peru decreta toque de recolher. Interessante. Descobrimos que Pedro Castillo foi preso, o ex-presidente do Perolas. E faz parte, né, velho? Júnior Lima desvenda mistério de toque de celular dos anos 90. Tá, beleza. Calma aí, calma aí. Primeiro, quem que é Júnior Lima e qual que é esse mistério de toque do celular dos anos 90? Então vamos ver isso aqui que eu também me interessei agora. Agora eu me interessei. Agora sim uma notícia útil para o nosso Brasil. Musicista, irmã de Sandy, eu não faço ideia quem é Sandy, revelou curiosidade sobre um toque bastante conhecido nos antigos aparelhos. Mas a melodia é de 120 anos atrás. Tá, não tem como botar aqui porque... Puta, eu não vou botar aqui. Tá, tá, tá. O cara então é irmã da Sandy. Sandy... Da Sandy Júnior, cara. Sandy Júnior. Alguma coisa assim deve ser. Aquela... Música. Não é música. Como que é o nome de quem faz música? É musicista? É... Cantor. Qual que é a diferença de musicista e cantor? Acho que cantor não é necessariamente um musicista, né? Ou é, sei lá. Ou ser cantor faz parte de ser musicista também. É isso, né? É isso. Mas basicamente a principal notícia que envolve toque, a palavra toque, seria essa do Peru. Porque eu achei aqui ó, uma, duas, três. Três notícias já na parte principal falam sobre o toque de recolher no Peru. Interessante ó. A gente vai descobrindo sobre coisas aleatórias que acontecem no mundo. E que a gente não fazia nem ideia, né cara? Vamos lá ó, de novo então, vai. Voltamos ao gerador de palavras. A primeira palavra então foi toque. E a segunda palavra... Molhado. Ai caralho, que merda, cara. Nem pra ver uma palavra da hora, porra. Que palavra que seria da hora? Sei lá... Anão. Eu adoraria pesquisar notícias sobre anão. Mas como me caiu molhado... Enter. Novo namorado de Gabi Martins. Flaga cantora na piscina com... Opa. Com o seu bumbum molhado. Paraíso. Ele falou no caso, né? Ah, Oliver, olha que merda de notícia. Eu não quero saber que o bumbum dela estava molhado na piscina, irmão. Eu não tenho tempo para essas coisas. Eu sou um nerd que passa metade da vida no quarto e outra metade trabalhando. Então eu não tenho tempo para ver besteira sobre Gabi Martins. Assaltantes apagam vítima com pano molhado em seu nariz. Pera, isso aqui é interessante. Calma lá. Assaltos é interessante. Eu gosto de assalto. Não de cometer, nem de presenciar, mas de ler sobre assalto. É da hora. É da hora ler sobre assalto. Assaltantes apagam vítima com pano molhado em seu nariz. Rapaz caminhava pela avenida Calógeras. Ah, mano. Porra, Calógeras. Olha o nome do lugar, velho. Avenida Calógeras. Que caralho isso é Calógeras, cara? Calma aí. Deixa eu deixar essa notícia aqui um pouco de lado. Calógeras, cara. Pandiá Calógeras. O arquivo de João Pandiá Calógeras está custodiado na Fundação Casa... Distrito. Não, não quero saber sobre distrito. De onde que surgiu Calógeras? É o nome? Pandiá Calógeras. Será que veio ele aqui, cara? Tá, ele era... Foi uma pessoa. Ó, Pandiá Calógeras foi uma pessoa. Será que foi por causa dele o nome dessa rua? Dessa avenida? Arquivos textuais, homenagem... Escola técnica. É, realmente é em homenagem a ele mesmo. O que que esse cara foi? Nasceu na cidade de Rio de Janeiro, capital do Império. Filho de Michel Calógeras de Júlia. Júlia, tá. Ele foi aluno do colégio. Dom Pedro. Tá, mas quem que foi esse cara? Foi ministro da Agricultural? O cara foi ministro, cara. É que merda, mano. Vai tomar no cu, cara. Pô, os cara... Já percebeu, cara? Ninguém da hora... Quer dizer, todo mundo que é ministro é chato pra cacete, cara. Não tem ninguém da hora que foi ministro nesse mundo. Me convença do contrário, porque eu não consigo acreditar. Enfim, o cara caminhava pela rua Avenida Calógeras. Já é uma puta avenida merda, né? Ele foi abordado e apagado. Um homem foi assaltado por um grupo de criminosos enquanto caminhava pela Avenida Calógeras, região central de Campo Grande, no início da noite de domingo 18. A vítima desmaiou... E beleza. Desmaiou. Eu sei que... Algum produto que causou perda de sentidos. Beleza. O cara desmaiou, mas e aí? Conforme o boletim de ocorrência, a vítima caminhava... Tá, tá. Já entendi que ele foi abordado por homens e pessoas. Passa, passa... Eles chegaram a dizer passa, passa, passa. Em um ato contínuo, um dos autores acarrou por trás e tapou seu nariz com um pano molhado. Caralho, que assalto bruto, né, velho? Porra. Estava sem carteira, celular e mochila. Pô, mas porra, pra que que precisa pagar, irmão? O cara não fez nada, velho. Pra que que precisa pagar? Ah, vai se fuder, cara. Os criminosos aqui... Antigamente era legal, porque eles tinham um código de ética mínimo, tá ligado? Agora não. Os caras chegam em grupo de cinco nego, porque um não consegue assaltar sozinho porque é um bosta. E aí eles apagam o cara e roubam, entendeu? Então assim, é foda. Mas o cara também é burro, mano. Pra que que ele vai andar pela Avenida Calógeras, cara? Só o nome já é uma merda. Eu teria evitado o completo. Foi culpa do cara. Culpa da vítima. Como sempre, né? Nunca existe... Não existe um caso em que a vítima não é culpada. Enfim, faz parte, né? Sair a rua de cabelo molhado provoca gripe? É mito. Grande bosta. Grande bosta. Obrigado por não me fazer abrir a notícia. Tem que ter o equilíbrio, cara. Eu odeio aquelas notícias que elas enrolam. Mas eu odeio notícia que também dá muito na cara, entendeu? Então assim, dá uma enroladinha, pô. Pode dar uma enroladinha. Kim Kardashian é criticada ao posar de biquíni branco molhado pra provocar transparência desesperada. Kim Kardashian é brasileira, caralho? Por que ela tá nas notícias do Brasil? Eu não ligo pra Kim Kardashian. Eu acho que muita gente aqui não liga também, mas tudo bem. Lisboa não pode continuar a chover no molhado. Lisboa é uma pessoa ou Lisboa é em Portugal a cidade? Hora Azul Público Ah, mas caralho, cara. Os cara fez duas páginas inteiras de texto, velho. Porra, vamos ler o último parágrafo, porque o último aqui contém o importante. No final do dia 8 de dezembro, Carlos Moedas tentava tranquilizar as pessoas e prometia que Lisboa iria voltar na normalidade no dia seguinte. Todos sabemos que ele estava a falar da limpeza. Porém, aproveitando a deixa, o que esperamos é que Lisboa e o resto do país não voltem à normalidade. Esperemos que mudem, que se preparem. Caso contrário, vamos continuar chovendo no molhado. É aquilo lá, Portugal fede, né, cara? Se existe alguma coisa que vem de Portugal, eu não faço ideia. Geralmente, Portugal é só coisas ruins, cheiros ruins e até o povo de Portugal é ruim. Então, não tinha como esperar nada boa desse lugar, velho. É normal. Os cara foi encher o saco dos índios e hoje em dia eu tenho que trabalhar. Senão eu ia estar lá, mano, convivendo com os tigres, convivendo com os leão, caçando macaquinho pra comer e sendo amigo de Sabiá. Mas não, hoje em dia agora eu saí do Brasil, porque os cara foi querer colonizar o Brasil, vim parar no Japão. E eu tô perdendo meu tempo aqui de uma forma graciosa. Mas é foda. Vamos ver só mais uma notícia aqui sobre coisas molhadas. Ui. Chama o bombeiro. Paulo André surge molhado exibindo corpão sarado. Aí eu me interessei. Aí eu me interessei. Eu falei que eu não queria molhar, agora eu quero o homem, pô. Paulo André surge todo molhado em clique na frente dos espelhos e seduz as fãs. Os seus fãs, aliás, né? Paulo André é ex-BBB. Eu não faço ideia, cara, quem que é Paulo André. Puta, ex-BBB ainda, eu nem acompanho o BBB, mas tudo bem. Dono de um corpão bem saradão é na UOL, com um antigo ponto UOL. Ele exibiu o peitoral e o abdômen trincadíssimos. Porra, esses caras é foico. O pior é que o cara é bonito mesmo, irmão. O pior é que o cara é bonito mesmo, aí foda. Mano, eu fico puto, tá ligado? Porque esses caras, eles existindo, já tiram a chance de qualquer brasileiro, tá ligado? De conseguir alguém. É tipo a existência do Henry Cavill, cara. Se o cara chega, você pode estar o cara mais casado possível. Você pode ser o cara, a sua menina pode ser a mulher mais fiel possível. Mas se o Henry Cavill chega do seu lado e fala assim, oi, aí você perdeu. Aí você perdeu, já não tem mais o que fazer. E aí você aceita a derrota, porque você é uma pessoa humilde. Correto? Não? Foda-se. Bom, molhado, esta foi a segunda palavra. As notícias sobre molhado. Vamos lá então, gerar nova palavra. Anel. Puta, eu tenho medo, cara. Do que que vai vir, calma. Anel, vamos lá então. Terceira palavra. Anel. Notícias. Anel. Opa. Opa. Anel com mais de 3 mil anos de existência encontrado no Egito há uma hora atrás? Agora sim. Ah, e eu achei interessante essa notícia. Vamos ver. Em recente descoberto... Calma, calma, calma. Anúncios. Em recente descoberto em túmulo milenar no Egito, arqueólogos encontram joias de ouros, entre elas, um anel com a representação de Bess, o deus da diversão. Cara, é aí que começa a dar merda. É agora que começa a dar merda. Os caras vai escavando, vai entrando nas tumbas, vai encontrando tesouros antigos. E aí depois surge uma maldição gigante, uma doença aqui, outra ali, uma pandemia. E ninguém sabe por que está acontecendo isso, cara. Isso aí é normal, né? Calma aí. Bess, deus, Egito. Eu quero pesquisar quem foi Bess depois. Acredita-se que os objetos teriam pertencido a uma jovem local. A tumba, datada em mais de 3.3 mil anos, está localizada ao norte, na cidade de Amana. Amana ou Amarna? Na antiga Akaneton. Beleza, notícia é isso. É, eu gostei, na verdade. É o tipo de notícia que eu gosto, cara. Ele é curtinho. Ele é bem direto. E fala o que tem que ser falado. Vamos ver um pouco sobre Bess. Deus do Egito. Um deus do panteão egípcio, né? Bess, na mitologia egípcia, era uma divinidade representada por um anão robusto e monstruoso. Caralho, calma lá. Então anões eram divinidades antigamente, cara? Como assim? Era o bobo da corte dos deuses. Ah, não. Porra, não sou eu que estou falando, cara. É os próprios egípcios que classificavam anões como o bobo da corte. Senhor do prazer e da alegria. Puta que pariu. O cara era uma máquina. Anões são máquinas, cara. E não muda muito pra hoje em dia, né, cara? Não muda muito, não. Aparência. Um anão gordo e barbudo ao ponto de se tornar cômico. Ele é muitas vezes representado com a língua de fora e segurando um chocalho. Quando esculpido ou pintado na parede, ele nunca aparece de perfil, mas sempre de frente. O que é único na arte egípcia. É claro, porra. É só pintura 2D. Os caras eram burros pra caralho e não sabiam fazer pintura 3D. Inclusive, pintura 3D é um conceito abstrato, né, velho? É um conceito complicado. Eu não sei nem desenhar palitinhos. Quem me dera um quadrado. Mas, mano, é engraçado pensar que um anão gordo e barbudo a ponto de se tornar cômico foi um deus, tá ligado? Era classificado como um deus. Era considerado um deus. Porque, porra, geralmente os mitos eles derivam de alguma parte da realidade, tá ligado? De algo que aconteceu. E pros caras classificar um anão como... Assim, falar que Bes, uma deus da mitologia egípcia, era uma divinidade. É porque, possivelmente, muitos anos atrás, antes disso daí, existia um anão que era exatamente desse jeito. Caralho, que da hora, cara. Que da hora. Descrição. Bes é um deus um pouco vulgar, assemelha-se a alguns deuses encontrados na África Central e do Sul. E Bes era inicialmente o protetor do parto. Por que que o anão era o protetor do parto, porra? Durante o nascimento, Bes dançava à volta do quarto. Abanando o seu chocalho e gritando para assustar demônios que, de outro modo, poderiam amaldiçoar a criança. Maluco, mas com essa cara e com esse tamanho, se eu fosse um demônio, irmão? Porra, eu não ia me assustar não, cara. Eu acho que eu ia rir da cara dele, velho. Depois da criança nascer, Bes ficava ao lado do berço entretendo o bebê. Puta que pariu. Quando a criança ria ou sorria sem motivos aparentes, acreditava-se que Bes estava... Algures no quarto a fazer careta. Algures deve ser escondido no quarto a fazer caretas. Porra, então... Assim, velho, eu acabei de... Eu acabei de compreender que eu não quero ter um filho, não, irmão. Imagina se meu filho for ficar rindo. Porra, se toda vez que meu filho rir significa que tem um anão barbudo no meu quarto fazendo careta, é fodeu, cara. Aí eu vou me cagar completamente. Eu não queria saber disso, não. Aí eu... Aí eu passo, porra. Ah, vai se foder, cara. Ah, papai, papai, tem um anão ali. Aí fodeu. Imagina se meu filho aprende a falar e me manda uma dessa. Aí fodeu, irmão. Mas é isso, cara, é isso. Bom, esse primeiro episódio foi mais curto e será assim mesmo. O quadro Chuva de Meteoros é para ser uma chuva rápida que acontece em poucos tempos com vários meteoros. Ou seja, assuntos correndo pelos seus ouvidinhos. Seus ouvidos. E não vai ser como ASMR. Eu sei que você é um otaku fedido que gosta de ouvir ASMR, mas infelizmente não será esse o caso. E de preferência também, ó. Eu creio que não vai ter nenhuma musiquinha. E se tiver, porque eu tô muito inspirado para fazer uma edição maravilhosa. O que também não é o caso. Só sei que, enfim. As três palavras, então, foi anel... É... Pera, como que é? Qual que foram as três palavras? Anel... Eu já perdi. Anel molhado e... Toque. Anel molhado e toque. As três primeiras palavras, as três temas principais do primeiro episódio do que será o Chuva de Meteoros. Muito obrigado por ouvirem até aqui. E até uma próxima. Fui. Ae... . . Obrigado.